Oiê, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o que causa seu bloqueio criativo, tá? Então hoje é a segunda aula sobre criatividade. Então, o que que eu gosto de falar nessa aula, gente? Todos nós nascemos com criatividade. É o que eu falei na primeira, né? Deus, ele é criador, então nós somos a extensão dele, todos nós somos seres criadores também. A gente também tem criatividade, a gente também nasce com a criatividade. Talento já é um pouco diferente, né? Eu tenho um talento para, tem desenvoltura ali, né? Para fazer teatro, para dança, para tocar um piano, para pintar um quadro, mas a criatividade, você pode usar ela em todas as esferas da sua vida, tá? Não é somente numa área, como eu falei. Então, o que causa o bloqueio? O bloqueio, ele, o que que acontece, né? Quando a gente nasce, a nossa mente tá como? Uma caixinha vazia. Imagine que tá igual essa garrafa aqui, tá? Uma garrafa vazia. Aí, no decorrer da nossa vida, os nossos pais, nossos pais, a sociedade, a escola, né? Nossos professores, vão enchendo essa garrafa de água, né? Vão enchendo o quê? De conhecimento, de crenças, de pensamentos ali, né? Mais conhecimento, mais crenças e vai enchendo. Chega uma hora que a nossa criatividade começa a ficar tão afogadinha aqui dentro, que ela some, ou ela fica bem pequenininha aqui no canto. Por quê? É, no autoconhecimento, né? Na parte do desenvolvimento humano, tem um estudo que foi feito por Scherzer de Chamini, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela com vocês, vocês vão ver a foto dele. Ele é vivo ainda, né? Um estudo não muito antigo, onde ele identificou dez sabotadores, sendo o principal, que é o crítico, e os nove, que são os cúmplices do crítico. Vou explicar pra você, resumidamente, não vou entrar em profundidade na autossabotagem, tá? Você já deve ter escutado falar em autossabotagem, e essa teoria é da psicologia positiva. O que que acontece? Os sabotadores, eles são pensamentos, padrões de comportamento que a gente vai adquirindo ao longo da vida, que eles vão interferindo no nosso desempenho. A gente acaba travando o desempenho do nosso verdadeiro potencial, tá? Até na pesquisa dele, ele identificou que apenas 20% das pessoas conseguem atingir seu verdadeiro potencial. Apenas 20% das equipes conseguem atingir o seu verdadeiro potencial dentro ali de uma instituição, de uma empresa, tá? Pra você ver a gravidade como que é da autossabotagem. E daí o que que ele fala? E isso até na psicologia também se fala, né? A gente tem um juiz dentro de nós, né? O nosso, que é o nosso senso crítico, né? Então, é a nossa voz da razão. A gente, sei lá, eu vou atravessar a rua. A nossa voz da razão fala, olha, olhe pros dois lados pra ver se não vem carro, senão você vai ser atropelado. É o nosso senso crítico. Então, você não vai atravessar sem olhar a rua, senão você é atropelado. Então, você vai olhar pros dois lados. E beleza. Agora, quando tá no nível de autossabotagem, o que que esse crítico faz? Na hora de você atravessar a rua, ele vai falar assim pra você, olha, era melhor você nem estar aqui. Aí você começa pra ficar com medo de sair. Então, você tem que ir ao médico, ou tem que ir na padaria. Antes você pôr o pé do portão pra fora, você fala, eu não vou sair hoje. Vai que eu seja atropelada. Ah, não, eu não vou sair. E você nem sai com medo de ser atropelado. Ou então, dirigir, né? Bom, eu sei que a vizinha do meu amigo bateu o carro. E eu tô pra tirar a carta. Ah, eu não vou tirar a carta, porque a vizinha do meu amigo bateu o carro. Vai que eu bato o carro quando eu tiro a carta. Você entende? Ele faz você contorcer ali, distorcer a verdade. Então, a nossa mãe falou pra gente quando era criança, a gente subiu na cadeira pra pegar um copo no armário. Menino, desce, daí você cai, vai rachar a cabeça. Vai rachar a cabeça. Depois, quando você fica adulto, você fica com medo de altura de uma cadeira. E você não entende por quê. Entende? Por quê? Aquela verdade se tornou uma tempestade no copo d'água. O sabotador faz isso. Ele torna uma verdade, uma tempestade no copo d'água. Então, ele faz um medinho se tornar um medão. Mas por quê? Você foi alimentando ele no decorrer da sua vida. Mesma coisa que você vai na academia, você faz personal, você vai fazendo ali exercícios no prazo de seis meses e começa a ver. Ah, tá ficando durinho, tá ficando musculoso. Por quê? Você tá exercitando com constância. Sabotadores é a mesma coisa. O medo, a insegurança. Não sou criativo, não sou criativo. Esse pensamento, você tá fortalecendo ele. De que não é criativo. Você tá fortalecendo aquela sinapse ali. Que você não é criativo. Então, cria um novo caminho neural. Cria uma nova sinapse. Eu sou criativo. Deus me criou assim. Não acredita em Deus? Acredita em você. Eu sou criativo. Eu sou criativo. Eu sou criativo. Eu vou criar novas coisas. Eu vou criar novas coisas. Por quê? Se você não acreditar em você, quem vai? Você tem que começar acreditando em você. E colocar pra você. Isso é uma auto-sabotagem. O que que acontece com os sabotadores? Eles acabam se misturando muito com a voz da razão. Uma maneira muito simples de você separar sabotador de quem é você. Karina, mas não tô entendendo. Tá muito misturado. Sabotador, gente, maneira mais simples. É um pensamento. É um pensamento ruim que você ouviu alguma vez nessa vida e ficou na sua cabeça. Isso não consegue tirar esse pensamento. Por exemplo, aí você fala muito mal, aí você é feia, aí porque você é sem graça. Sabe? Piadinhas que foram fazendo com a gente no decorrer da nossa vida. Então, essas vozes que ficaram na nossa cabeça, que às vezes derrubou a sua autoestima, que derrubou a sua autoconfiança, é uma auto-sabotagem. Porque todos nós temos algo de bom a oferecer pra nós mesmos e para o mundo. Então, se você não está conseguindo utilizar esse seu potencial, esse seu talento, esse seu dom, é porque você está se sabotando. E daí existem esses dez sabotadores. Cada um te sabotam de um jeito. O principal é o crítico interno. Então, ele fala que nunca está bom, que a sua escrita não está boa, que você não é tão criativo assim, que o seu e-book ninguém vai querer comprar, que o seu e-book está muito fraquinho, que o seu e-book está mal feito, que o seu e-book está feio, que tem e-books melhores que o seu. Não vem os pensamentos assim. E daí sabe o que você faz? Manda ele se lascar. Pra ser, ó, vai se lascar. Coloca um nome nesse seu sabotador, tá? Tem pessoas que colocam Zé Curubu, Minhoca, já teve um que chamou de Jeg, Malévola. Já colocaram o nome de ex-namorado. O nome que você quiser. Ignora que vier pensamentinho assim, tipo, não vai dar certo, não vou conseguir, não é pra mim mesmo. Manda e se lascar. Vai se lascar, Zé Curubu. E vai e faça o que você tem que fazer, que é o seu e-book. Eu quero ver seu e-book no ar. Olha, como eu falei, uma das últimas aulas é como colocar lá na Iduz pra vender. Eu vou querer que você coloque o seu link do seu e-book da Iduz lá nos comentários no final. Que eu quero ver seu e-book no ar. Tá bom? Combinado? Então, eu vou compartilhar a tela aqui pra você entender um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, olha. Esse aqui é o homem que eu falei pra vocês. O utilizar de Chamini, tá? Ele que escreveu o livro da inteligência positiva. Então, ele fala que a nossa mente, ela ou está a nosso favor ou está nos sabotando. Depende de como a gente vai responder a esse sabotador. Essa vozinha que a gente ali ou alimenta ela ou manda ela se lascar. E que essas vozes nascem lá na nossa infância, a maioria delas. E muito na nossa fase escolar, às vezes na criação. Às vezes nossos pais não falam na intenção de machucar, mas de proteger. Só que a gente acaba trazendo pro lado, assim, né? De machucar a gente. Ou na escola, né? Sei lá. Algum professor fala, viu? Você é o único que faz diferente de todo mundo, né? A gente leva pro lado crítico. Eu até comentei um dia com minhas mentoradas. Muitos colegas, quando o Lula ganhou, ficaram falando que eu falava igual o Lula. Isso deu uma bloqueada em mim na época, porque... Não falando de política aqui, tá, gente? Mas eu não gostava muito de política, ainda muito menos de falar de Lula. Então, eu fiquei incomodada. Mas, assim, eu mandei esse sabotador se lascar. Falei, não é só o Lula que fala assim. Então, tá tudo certo, tá bom? Então, esse aqui é o livro. Quem tiver interesse em ler, tá? Eu tenho uma mentorada que ela acabou comprando. Ela se apaixonou. Ela disse que até melhorou o relacionamento dela também com o esposo. Esses são os sabotadores, tá? Aqui tá em inglês, eu vou falar pra você quais são. Então, esse aqui é o controlador. Ele tem a necessidade de ter o controle de tudo. Acho que eu coloquei um por um aqui, deixa eu ver. Ah, tem. Vai ter um por um aqui, né? Então, eu não vou explicar cada um. Só vou falar o nome. Controlador. Hiperrealizador. Inquieto. Insistente. Prestativo. Hipervigilante. Esquivo. Vítima. E hiperracional. Tá bom? A gente faz um teste. Se você que tá assistindo aqui, ela tiver interesse em fazer um teste, uma devolutiva e uma ferramenta de neutralização, pode falar comigo no privado. Manda um WhatsApp pra mim, um e-mail. Eu faço com você essa ferramenta, tá? Daí a gente marca um horário, eu passo pra você como funciona. A gente realiza o teste, que daí ele dá um gráfico de como estão os seus sabotadores, que número que tá, vamos dizer assim, né? Qual a porcentagem ali. E daí o que a gente faz? A gente vai pegar ali quais estão mais altos. Eu fiz uma especialização desse assunto, por isso que eu tô falando com mais profundidade, né? Pra cada sabotador na especialização, a gente tem uma ferramenta, tem uma estratégia pra diminuir a influência dele na sua vida, tá? Tem uma estratégia pra você conseguir contornar ali a situação, vamos dizer assim, e conseguir superar isso e ter força dentro de você mesmo pra você conseguir fazer o que é preciso ser feito pra ter sucesso na sua vida, tá? Então se tiver interesse, pode mandar uma mensagem pra mim, a gente faz o teste dos sabotadores. Bom, então o primeiro, como eu falei pra você, é o crítico. Ele é o que ele fala aqui, nada tá bom, tá? E daí, aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O primeiro é o perfeccionista, que é o insistente. Ele quer levar tudo muito em ordem, muito longe, mas assim, a organização dele é levada longe demais, sabe? Tem que tá tudo intacto, tudo muito bem alinhado. Ali eu peguei a imagem, né, da grama, um fiozinho pra cima já é motivo pra ele tá ali ainda pra dar certo. Aquele que, assim, não vou vender meu e-book porque tá faltando um ponto final ali. Ah, porque tá faltando tal coisa, sabe? Às vezes a gente espera muito pra começar a rodar um projeto. E às vezes não precisa disso, tem coisa que a gente vai acertar no caminho, no decorrer, tá bom? Por exemplo, quando você for fazer sua landing page. Às vezes na landing page a gente vai acertando ela quando a gente começar a vender. A gente vai vendo ali, tem que acertar alguma coisa nela, tá? Na co-op, né? Prestativo, é aquele que fala sim pra todos. Então ele não consegue falar não, só que daí ele começa a falar não pra ele mesmo. Cada sim pra outra pessoa é um não pra ele. Daí ele começa a sofrer com isso. E isso não é bom. Por quê? Porque às vezes você deixa de fazer algo pra você, pra poder ajudar outra pessoa. Só que daí às vezes a outra pessoa percebe que você tá fazendo aquilo sempre. E daí às vezes começa até a abusar da sua boa vontade. Então também é uma auto-sabotagem, tá? Você querer sempre agradar aos outros e não se agradar. Então lembre, cada vez que você fala sim para os outros, tá falando não pra você. E isso atrapalha você montar seu e-book. Daí você não vai ter tempo pra montar ele, hein? O hiper-realizador. Querer ser o melhor sempre em tudo. Sempre tá competindo. Isso também, gente, ele acaba com a nossa energia. Gera muita ansiedade. Às vezes também ele acaba, como pega muita coisa pra fazer, ele acaba não entregando as coisas no prazo. Então vou fazer o e-book, vou fazer isso aqui, vou fazer três e-books ao mesmo tempo. Aí não consegue fazer nada. Então tomar cuidado também com o hiper-realizador, tá? O vítima, ele sempre tá se vitimando. Então aquele lá, ó, céus, a terra, a vida, o mar. Eu tô assim e não tenho criatividade por culpa da minha mãe. Minha mãe que me podou a vida toda. Eu sou assim porque meu pai não é criativo. Não, não é culpa de ninguém. Tá? Nossos pais deram pra gente o que eles tinham pra dar. Agora a nossa responsabilidade é o que eu vou fazer com isso. se eu vou fazer o meu copo meio cheio ou meio vazio. Entende? O hiper-racional, ele é mais frio intelectualmente e arrogante, tá? São pessoas que são mais cheias e donas de si. Eu sei de tudo, sem mim nada poder fazer, tá? O hiper-vigilante, ele tem muito medo, insegurança e foca muito negativo. Aquele que tem medo. Nossa, se eu por aqui alguém vir falar que sabe mais que eu de assunto desse e-book aqui. E se vir alguém falar que eu tô plagiando o e-book? E se vir alguém falar que, sei lá, o que eu coloquei aqui no meu e-book é mentira. É o hiper-vigilante, tá? É uma auto-sabotagem também. E ela bloqueia a criatividade. O inquieto, querer sempre mais, não viver o hoje e ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É um pouco diferente do hiper-realizador. O hiper-realizador, ele quer sempre premiações. O inquieto, quer estar sempre ocupado. É um pouco diferente, tá? E, gente, o inquieto, ele baixa muito a produtividade. Engana-se quem pensa que, enquanto fala no telefone, toma café e imagina o computador, acha que tá produzindo mais, que tá fazendo três coisas ao mesmo tempo. Só que já foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que o nosso QI, QI, né? QI baixa 10 pontos e a produtividade cai em 40% quando a gente tá no inquieto, tá bom? Então, também, a auto-sabotagem. Uma ótima dica aí pra quem tem um inquieto muito alto, é na hora de criar o e-book, faz a Pomodoro. Põe o celular, 25 minutos lá no despertador. Começa, desliga tudo, deixa o celular ali no vibrar, 25 minutos, vai e fica focado. Sabe, depois de 25 minutos de despertar, você vai fazer outra coisa. Despertou 25 minutos, aí desliga o despertador, vai fazer alguma coisa, vai mágoa, responde o celular. Parei 10 minutinhos, volta, mais 25 fazendo outra coisa, tá? Pra aliviar esse inquieto. Controlador, ele quer ter o controle de tudo. Então, é aquela pessoa que não quer delegar. Vai chegar uma hora no seu negócio, por exemplo, dos e-books. Você vai começar a bombar em vender, vamos supor. Ah, vou fazer um monte de e-book aí. Mas agora você vai ter que delegar um gestor de tráfego, talvez um designer, tá? Você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você ficar assim, de olho, ver uma coisa, outra, tudo bem. Mas fazer tudo, você vai surtar. E talvez não fique tão bom, por quê? Você vai ter que aprender a fazer tudo. E às vezes tem algumas coisas que a gente não se identifica. Algumas áreas do conhecimento que você não vai gostar tanto quanto a outra. Então, delegar também é um caminho, tá? Então, o controlador, ele também acaba gerando muita sobrecarga, porque você quer ter o controle de tudo. E o esquivo, ele costuma fugir de tarefas e conflitos, tá? Ele não gosta da coisa chata, do que dá trabalho. Ai, eu vou ter que responder esse monte de e-mail. Ai, peraí, deixa eu beber uma água. Ai, cheguei em casa, o marido quer conversar. Ai, peraí, deixa eu assistir um pouco. Pode responder um WhatsApp aqui. Ai, deixa eu ir tomar um banho. Ou então, o chefe chama pra reunião. Ai, peraí, chefe, já vou. Vou conversar com o amigo aqui, tá? Aquele que foge de tarefas e conflitos. É também uma autossabotagem, por quê? A autorresponsabilidade vai ficando lá pra trás. Isso não é bom, porque você atrasa prazos, a sua autoridade, a sua imagem, acabam também sendo ali queimadas. Você queima o filme ali, tá bom? Então, o que eu vou propor pra você aqui, depois que a gente falou dos sabotadores? Se você quiser fazer o teste, me chama, tá? O exercício. Você vai fazer uma lista de todas as suas qualidades. Um dos passos pra quebrar a autossabotagem é a gente ver o que a gente tem de bom. O sabotador, ele fala que tudo que a gente faz é ruim, por isso que a gente tem que realizar, realizar, realizar. Por isso que a gente tem que fugir, fugir, fugir. Porque a gente não é bom em nada. Então, a gente tem que fugir mesmo. É isso que ele fala, tá? Então, a gente vai fazer uma lista de todas as qualidades e potencialidades, tá? E depois de todos os seus obstáculos de entrada. Se quiser, faz duas colunas. Potencialidades e obstáculos. Pelo menos, no mínimo, três de cada. Mas eu quero que você escreva mais, tá? Então, você vai ter que colocar ali fraquezas que influenciam o seu comportamento, tá? Que influenciam o seu planejamento de novas ideias. Então, você vai pôr potencialidades e fraquezas. Pronto. Após você criar essas duas colunas, você vai pôr uma terceira coluna. Então, faz três colunas. Você pega uma folha quatro, tá? Divide em três. Então, você vai colocar lá potencialidades. Na outra coluna, fraquezas. E na outra, plano de ação. O que que você vai fazer? Você vai escrever sua potencialidade, suas fraquezas. No plano de ação, você vai escrever uma solução pra cada fraqueza. Então, tá. Ah, eu escrevo mal. O que que eu vou começar a fazer pra começar a escrever bem? Eu vou levar a sério o exercício da aula um. Descrever as três páginas por dia. Eu vou começar a ler o livro. Sei lá. Pensa aí na solução pra cada obstáculo, tá? E depois, você vai escolher uma solução. E vai começar a fazer a partir dessa semana. Você vai ver lá e vai olhar ali. Qual que você vai começar a fazer a partir dessa semana? Você vai colocar uma data do lado ali. A partir de quando você vai fazer, tá? Então, eu quero que no comentário dessa aula, você escreva. A partir de hoje, eu vou fazer tal coisa. A partir de hoje, eu vou começar a ler. A partir de hoje, eu vou começar a escrever. A partir de hoje, eu vou começar a meditar. A partir de hoje, eu vou começar a me exercitar. A partir de hoje, eu vou começar a cantar. Fala alguma coisa que você vai começar a fazer a partir de hoje. Tá bom? Combinado? Então, eu fico na guarda aí, hein? Espero ter te ajudado. E não se esqueça, tá? Essas vozes, elas podem sair da sua cabeça, sim. E você substituir por novas vozes mais positivas. Forte abraço. Fica com Deus.